Fala pessoal, eu sou do canal da Lari Blue No vídeo de hoje eu vou fazer os dois packs do ovo místico que foram revelados E o ovo oceano já vai embora? Oh meu Deus! Então vamos no vídeo Bom, a gente vai conhecer o pet shopping Só que já tá tudo diferente Pera! Já tá com mais atualização do... Ai meu Deus! Com o do ovo oceano, deixa... Meu Deus, tá travando gente Pessoal, o Adote Me... Ai meu Deus, tá travando É aqui! Olha como é esses pés Gente, deixa eu ver aqui pra ficar melhor, pra ficar melhor Pronto, ficou muito melhor Eu vou ver Porque eu não tenho pet pra voar Mas tá, eu vou pegar uns brinquedos E vamos lá subir Vamos subir E vamos ver os pets Aqui temos a Fênix Que é o pet que é... Meu Deus, gente... Aqui, é esse pet que o Adote me mostrou, tá? O Adote me mostrou esse novo pet que é o Fênix E também o pet dragão Que é o travessão Olha esse dragão Meu Deus, parece aquele Pokémon, né? O Nau ficou muito parecido Meu Deus E também Olha qual é a semana que o... Meu Deus, tem um menino aí Qual é o mês que o ovo oceano... É! O ovo místico! Eu falei errado O ovo místico E ele vai chegar em algum mês Que é o do ovo fóssil Então, esse foi o vídeo, gente Mas muitas pessoas atrapalharam o meu vídeo Eu vou pegar o meu pet Que é o pet do evento do ovo lunar Então, esse foi o vídeo Se inscreve no meu canal E me segue nas redes sociais Como meu Instagram Meu Twitter Meu like E meu perfil do Roblox E meu Pinterest, no meu caso E meu outro canal Até a próxima Um beijo, minha gente